Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição Sprint do nosso MT News Vamos aí aos resultados do final de semana Em Vinha Delmar no Chile rolou a America's Cup com presença de vários brasileiros no masculino Lucas Galdino foi o melhor colocado em oitavo lugar João Vitor Pereira décimo, Vitor Hugo Lopes décimo segundo Luiz Antônio Lodi décimo quarto, Matheus Correia décimo quinto Matheus Martinhaque décimo oitavo, Vinícius Santana décimo nono Gabriel Lecheta vigésimo, João Vitor Mazocca vigésimo sexto Gustavo Yebelin trigésimo segundo E Pedro Fernandes também estava no evento, mas não finalizou a prova No feminino a presença de Angelina Carvalho, que também não finalizou a prova Em Levão na França rolou um triatlo indoor Formato um pouco diferente, onde tinha uma piscina no meio de uma pista de atletismo E os atletas nadavam nessa piscina, pedalavam no anel externo da pista de atletismo, na raia externa E corriam na raia interna O evento foi feito em baterias de 150 metros de natação, 3 km de bike e 1 km de corrida E no feminino o pódio ficou com Laura Liran, Georgia Taylor Brown e Gwen Jogensen E no masculino, mais um norueguês aí, Vettel Thorne em primeiro, Vicente Luiz em segundo E Casper Thorne, também outro norueguês em terceiro O Ironman divulgou o calendário de transmissões das provas do Pro Series Então a série aí do Ironman com 20 eventos do Pro Series Todos serão transmitidos, estão bem legais, tem bastante prova pra gente assistir esse ano Já começando nesse sábado com 70.3 do Oceanside, presença de André Lopes, brasileiro Vamos fazer aquela live lá juntos Comentem aí se vocês quiserem a live Pra gente assistir a prova, comentar, trazer uns convidados aí pra gente falar um pouco de triatlo pra vocês E falando de triatlo, a gente semana passada divulgou o link aí do Rio Triatlo Então prova que vai acontecer dia 5 de maio na Terra do Flamengo, no Rio Endurance Presença dos atletas profissionais, a gente vai estar lá, vai ter live Então a prova promete muito, então faça sua inscrição Vamos lá ver os profissionais em ação e vai ter live também do Mundo Tri Beleza? Na semana que vem a gente volta com a edição completa do nosso MT News E é isso, bons treinos, valeu!